Promoção de suculentas, aqui eu tenho a Pedra da Lua no pote número 8 com o precinho de R$ 7,99 cada. Cedo um obeso no plugue por R$ 0,99 a unidade. Promoção de suculentas, aqui eu tenho a Champagne no pote número 8 redondo com essa cor lindona com o precinho de R$ 7,99 cada. Red Oli no pote 8 redondo com o precinho de R$ 7,99 cada, aproveite. Promoção de suculentas de R$ 2,99 cada, aqui eu tenho a Paita de Frios no pote 8 quadrado por R$ 2,99 cada. Blue Waves no pote 8 quadrado com o precinho de R$ 2,99 cada. Croma no pote 8 quadrado por R$ 2,99 cada, aproveite. Promoção de suculentas no plugue por R$ 1,49 cada, aqui eu tenho a Pulidones no plugue por R$ 1,49 cada. Lilacina no plugue por R$ 1,49 cada. Roll Carry no plugue por R$ 1,49 cada, aproveite. Olá pessoal. Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quarta-feira, dia 14 de junho, mostrar todas as novidades e as promoções para vocês. E tem muita coisa linda por aí. Sobre os nossos envios, então, se você tem interesse em adquirir as plantas mostradas aqui no vídeo, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, que está aqui na telinha, está na descrição. Passa o seu CEP, que a gente consulta o valor do frete e passa todas as informações sobre os envios. Ou, se você já compra e já tem as informações, pode estar enviando seu pedido a partir de hoje, quarta-feira. A gente separa os pedidos enviados até sexta-feira, meio-dia. Todos os nossos pedidos são fechados pelo WhatsApp, que está aqui na telinha e saem daqui na terça-feira. Está chegando novo aqui no canal? Não esquece de deixar um like aí e se inscreve no canal. Temos atendimento presencial aqui na estufa também. Então, se você tem interesse em vir aqui e conhecer o local, pode estar solicitando pelo WhatsApp, que a gente manda o nosso horário de atendimento e o nosso endereço. Se você já vende e revende suculentas, a gente tem uma tabela diferenciada para atacado, que vale somente para retirar daqui na estufa. Envios é o preço que a gente já divulga aqui nos vídeos e no álbum. Pode solicitar pelo WhatsApp a tabela de atacado para retirar daqui na estufa. Então, agora vamos conferir as novidades e as promoções da semana. Vamos lá! Vou estar mostrando agora as suculentas de R$4 cada. E vou começar com a Lynn, que está no pote 8 quadrado. Sherry, Morning Light, Black Princess. Frosche, Perle, Atlântiques, Cetosa, Cali Argêntia, Dark Vader, Holly, Powerpuff, Adorme, Superboom, Gilva, Gilva Cristata, Lilacina, Kubik Frosche, Dorothy, Leah, Roe Carewee, Royal Frosche, Xaviana, Orion, Fantome, Pulidones, Topsy Turve, Debbie, Gwyn Rosé, Punila, Pálida no pote 8 quadrado, Crássula da Verde, Crássula Varegata, Porto Nacareafro da Verde, Porto Nacareafro Varegata, Porto Nacareafro Tricolor, Arvorezinha do Amor, Crássula Mucosa, Senécio do Verde, Aionio Godian, Abacaxi do Rosa, Orelhinha de Burro, Ora Pro Nobis, Calanchói Tumentosa, Mirinai, Prolífica, Pérez Lederosai, Cédum Redberry, Furfuraceno, Calanchói Humilhes, Paraguaiense, Aqua Blanca, Cédum Jet Betts, Aurora Rubro Tigtum, Aurora Varegata, Jade Minor, MacDougalli, Multicalhos, Anacampseiros, Senécio do Roxo, My Alien, Espetinho do Fino, Espetinho do Gordo, Creme Ocedum, Calanchói Pink Butterfly, Rabo de Macaco, Goste de Ata, Rabo de Cão, Espada de São Jorge da Grande, Mini Espadinha da Varegata, Mini Espadinha da Verde, Espada de Santa Bárbara, Alois Juvena, Raorte a Estrela, Ripsales do Verde, Ripsales de Pelinho, Colar de Bananinhas, Colar de Pérolas, Coração Emaranhado Varegata, Colar de Princesa, Coração Emaranhado, Cotiledon Pendants, Colar de Moedas, Colar de Golfinhos, Senécio Macroglossos, Tostão Rosa, Major, Cédum Tricolor. Para finalizar as suculentas de R$4,00 cada, eu tenho o Cédum Voodoo no pote 8 quadrados. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora por R$4,00 cada. Promoção de suculentas babies por R$1,57 a unidade para caixa completa. A caixa completa tem 128 unidades, por R$1,57 cada, o valor total da caixa dá R$199,90 a caixa toda. Unitárias elas ficam no valor de R$1,99 cada, eu vou deixar a foto em seguida, você pode tirar um print circular que você quiser para a gente estar separando. Promoção de suculentas de R$2,99 cada, aqui eu tenho a pinta de frios no pote 8 quadrados por R$2,99 cada. Blue Waves no pote 8 quadrados com o precinho de R$2,99 cada. Croma no pote 8 quadrados por R$2,99 cada, aproveite. Promoção de suculentas de R$7,99 cada, aqui eu tenho a champagne no pote 8 redondo por R$7,99 cada. Pedra da lua no pote 8 redondo por R$7,99 cada. Red Oli no pote 8 redondo por R$7,99 cada, aproveite. Vou estar mostrando agora as suculentas no plug, vou começar com a promoção do Sédum Obesum por R$0,99 cada. Kraiss e Raia no plug por R$2,49 cada. Tinkerbell no plug por R$2,49 cada. Lenopetal um Varegata no plug por R$2,99 cada. Lenopetal um Chocolate no plug por R$2,99 cada. Poli Lintzayana no plug por R$2,99 cada. Vilacina no plug por R$1,49 cada. Roli no plug por R$2,49 cada. Bluestar no plug por R$1,99 cada. Nodulosa no plug por R$1,99 cada. Calanchó e Humilis no plug por R$1,99 cada. Xaviana no plug por R$1,99 cada. Aeonium Tabuliforme no plug por R$1,99 cada. Diamante no plug por R$2,49 cada. Orelhinha de Gato no plug por R$1,49 cada. Letísia no plug por R$1,99 cada. Sedum Jet Bats no plug por R$1,49 cada. Xirra no plug por R$2,49 cada. Bem Bades no plug por R$2,99 cada. Lovely Rose no plug por R$1,69 cada. Melaco no plug por R$1,49 cada. Shangri-La no plug por R$1,99 cada. Chris Peit Beauty no plug por R$1,99 cada. Milky Way no plug por R$1,99 cada. Hulk Carey no plug por R$1,49 cada. Rabo de Macaco no plug por R$2,99 cada. Rabo de Gato no plug por R$2,99 cada. Calha Gente no plug por R$1,99 cada. Derenberg no plug por R$1,99 cada. Sarah Hamler no plug por R$1,99 cada. Aeonium Kiwi no plug por R$2,49 cada. Kubik Frost no plug por R$1,99 cada. Aquablanca no plug por R$1,49 cada. Black Prince no plug por R$1,99 cada. Subcurimbosa no plug por R$2,99 cada. Olha que cor lindona que ela tem. Rabinho de Largatixa no plug por R$1,99 cada. Rabinho de Tatu em pé no plug por R$2,49 cada. Raortia Turgida no plug por R$2,49 cada. Raortia Retusa no plug por R$2,49 cada. Alô e Pepe no plug por R$2,49 cada. Islau no plug por R$2,49 cada. Nauz Iberiano no plug por R$0,99 cada. Dark no plug por R$1,99 cada. Prolífica no plug por R$2,49 cada. Orelha de Burro no plug por R$1,99 cada. Pulidones no plug por R$1,49 cada. Orelhinha de Shirek no plug por R$1,99 cada. Maialen no plug por R$1,99 cada. Aurora Varegata no plug por R$1,99 cada. Tito Bans no plug por R$1,99 cada. Longíssima no plug por R$1,99 cada. Joyce Tulok do Verde no plug por R$1,99 cada. Índica no plug por R$1,99 cada. Orange Dream no plug por R$1,99 cada. Debe no plug por R$1,99 cada. Bazacote o pacotinho de R$90,00 por R$7,00 cada. Plaquinha de identificação tem 50 unidades por R$9,90 cada. Terra de Atomácia o pacotinho de 50 gramas por R$10,00 cada. Bocacho o pacotinho de 90 gramas por R$5,00 cada. Torta de Mamona o pacotinho de 90 gramas por R$5,00 cada. Mini Casinha no valor de R$5,00 cada. Mini Jarrinha no valor de R$5,00 cada. Tá mostrando agora e suculenta de R$9,90 cada. E vou começar com a Alba Aloha que tá no pote número 8 redondo. Sítico Fumiama. Paqueveria Revedovski. Chiachuense. Brou Rosé. Lovely Reversa. Sarah Hamler no pote 8. Madiba. Albert Bynes. Peperômia Graviolens no pote 8. Orelha de Elefante no pote número 11. Fukinai. Lola. Derenberg no pote 8. Aione o Nobile. Mirra. Frida Kahlo. Dedinho de Deus. Longíssima. Cedum Furfuraceno. Silver Queen. Dionísio pote 8. Durshy Rose. Lyman Shiley. Poli Lin de Sayana. Skate. Mensa. Lin no pote 8. Tito Buns. Nanakan. Tácitos Belos. Tácitos Belos. Goiabinha. Chaviana Alcachofra. Elegance. Orelhinha de Tireque no tronco tipo bonsai. Fruticossum. Norma. Supreme. Fantastic Fontaine. Crassula Lactea. Quichimas. Decora Variegata. Blue Waves no pote 8 redondo. Golden Glow no pote 8 redondo. Islau no pote 8. Zaro Gaza. Cris Peite Beauty no pote 8. Orelhinha de Fiona. Colorata Brandit. Lia. Rainha do Abismo. Milk Fon. Bem Bades. Mon Roy. Dark Ice. Lutea Negra. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora com o precinho de R$9,90 a cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$19,90 a cada. E para quem gosta das Agavoids, aqui eu tenho a Rone Pink, que fica bem vermelhona, está no pote 8. Tigrina. Raortia Colperi. German Champagne. Colar de Pérolas Variegata no pote 8. Anacampseiros Variegata. Titanopsis. Victor Kane Variegata. Susan. Itone. Islan Lake. Setorium Victor. Cuiatreze do Colar de Moedas. Cuiatreze do Coração Amaranhado Variegata. Sualevions. Oslo. Ebony com Mendozae. Jadeita no pote 11. Momoca no pote 11. Pilar. Cacto Parafuso. Infante Variegata. Exotic. Agavoids Estrela. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora por R$19,90 a cada. Imagina o que eu vou mostrar agora, a nossa caixinha da felicidade, ela mesma. E vou começar com a Cante, está no pote número 11 por R$24,90 a cada. Rearte Delight no pote número 8 por R$29,90 a cada. Línguas, está no pote número 11 por R$29,90 a cada. Reindrops no pote número 8 por R$29,90 a cada. Barum Bold no pote número 11 por R$29,90 a cada. Parva Rain Drops no pote número 11 por R$29,90 a cada. Colar de Bebê no pote número 11 por R$12,90 a cada. Ourícula no pote número 13 por R$89,90 a cada. Colorata Taupata, está no pote número 8 no valorzinho de R$29,90 a cada. Pink Dona no pote número 8 por R$29,90 a cada. Pink Trompete, está no pote número 8 por R$39,90 a cada. Fabiola, está no pote número 11 por R$12,90 a cada. Moloquins, está no pote número 8 no valor de R$49,90 a cada. Gibi Flora Electric Glow, está na cuia 18 no valor de R$39,90 a cada. Lunender, está no pote número 13 com preço de promoção R$19,90 a cada. Gibi Flora Blush, está no pote número 13 com preço de R$19,90 a cada. Colher de Pedreiro, está no pote 11 por R$12,90 a cada. Blue Lotus, está no pote número 11 por R$29,90 a cada. Electra, está no pote número 11 com o precinho de R$29,90 a cada. Ebony no pote número 11 no valor de R$19,90 a cada. Sabri Rolf, no pote 11 por R$12,90 a cada. Calanchói Fantástico, está no pote número 13 no valor de R$49,90 a cada. Culibra, está na cuia 18 no valor de R$89,90 a cada. Ceniza, está no pote número 8 por R$14,90 a cada. Cavaradobs, que está no pote número 13 por R$29,90 a cada. Ignus, está no pote 8 por R$14,90 a cada. Aquarius Red, no pote número 15 por R$69,90 a cada. White Frius, está no pote número 8 por R$14,90 a cada. Curse, está no pote número 13 com o precinho de promoção R$19,90 a cada. Scorpions, no pote número 8 por R$12,90 a cada. Marjorie, na cuia, R$18,00 por R$59,90 a cada. Liz, no pote número 18 por R$49,90 a cada. Blue Long, está no pote número 8 por R$14,90 a cada. Borda Rubra, na cuia, R$18,00 no valor de R$39,90 a cada. Gibiflora Peaccar, está no pote número 18 no valor de R$49,90 a cada. Harry Butterfield, está na cuia número 18 por R$39,90 a cada. Everindrez, está na cuia 18 por R$39,90 a cada. Quem gosta das grandonas, que dão gigantonas e raras, é que eu tenho a Mauna Loa, está no pote número 13 por R$19,90 a cada. Mauna Brasileira, no pote número 13 por R$14,90 a cada. Golden Glow, no pote número 13 por R$19,90 a cada. Blue Waves, no pote número 13 por R$19,90 a cada. Orelha de Elefante, no pote número 13 por R$14,90 a cada. Peruvia Roseta, no pote número 13 por R$14,90 a cada. Está mostrando agora os vasinhos de R$5,00 a cada. Aqui eu tenho a bacia ondulada, temos o coração, tem o tipo comedouro, o estrelado, a bacia lisa, a bacia crespa, o cachepô para o pote 6, o abaloado para o pote 6, todos esses vasinhos que eu acabei de mostrar agora é por R$5,00 a cada. Suculenteira, no valorzinho de R$8,00 a cada. Mini Tronquinho, no valor de R$8,00 a cada. Vaso Cortado, no valor de R$8,00 a cada. Mini Casinha, no valor de R$5,00 a cada. Mini Jarrinha, no valor de R$5,00 a cada. Pote 6, o tamanho de Lembrancinha, no valor de R$0,29 a cada. Pote 11, o tamanho de Violeta, no valor de R$0,50 a cada. Cuia 18, no valor de R$3,49 a cada. Ache, no valor de R$1,50 a cada. Cachepô acrílico para o pote 6, por R$3,99 a cada. Tem o vermelho, branco, dourado e preto. Bazacote, o pacotinho de 90 gramas por R$7,00 a cada. Plaquinha de identificação, tem 50 unidades por R$9,90 a cada. Terra de Atomace, o pacotinho de 50 gramas por R$10,00 a cada. Bocache, o pacotinho de 90 gramas por R$5,00 a cada. Torta de Mamona, o pacotinho de 90 gramas por R$5,00 a cada. Casca de arroz carbonizado, o pacotinho de 300 gramas por R$5,00 a cada. Perlita, o pacotinho de 80 gramas por R$4,00 a cada. E aí, pessoal, o que acharam das novidades e das promoções da semana? Então, se você tem interesse que a gente envie as plantinhas, que elas cheguem até a sua casa, pode estar chamando no WhatsApp, que está na telinha, está na descrição do vídeo. Passa o seu CEP, que a gente vai consultar o valor do frete e passar todas as informações sobre os envios. A gente fecha os pedidos a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meio-dia. Todos eles saem daqui na terça-feira. Os nossos pedidos são feitos somente pelo WhatsApp. E se você está chegando novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixe seu like no vídeo, compartilhe com aqueles amigos que também gostam de suculenta, e deixe um comentário sobre o que você achou dessas lindezas. E se você quer vir até a estufa, a gente atende presencialmente de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado das 8 ao meio-dia. Pode estar solicitando também o endereço pelo WhatsApp. E se você já vende, já revende suculenta, tem uma tabela diferenciada para atacado. Pode solicitar pelo WhatsApp também essa tabela de atacado, que vale somente para retirada aqui na estufa. Envios é o preço que a gente já divulga aqui. Então, esperamos vocês! Bem!